Na comissão, vou felicitar a permissão organizadora do evento, uma pessoa em si presidente domingo, que não há mãos que está ali, camarada que está ali, e representante de regra que está ali presente, e também, sempre esquecido de um armão que recebem, de uma forma calorosa, Armino Getater, que está na França, que se me engano, ainda tenho de pagar eles, ainda tenho de palavra para falar para eles. Muitos diferentes de Getaos, um contente, um contente de fundo no meu coração, porque na verdade, esse que lhe queres amar a Angra que não tem. Agora que falaram coisa de Lívia, seja da banca de zero, não deixa o grupo de lado, não junta mão acima de tudo. Lhe que tem lado, que tem partido, que tem nada, Geta que partido, é de que lado. Se não faz isso, Geta não vai diante. A mim deixa tudo o que a gente vai fazer, a mim é Geta. Aonde a gente vai estar na França, é com o Milão, para mim vai entregar a coisa. A medalha, a antiga jogadores de Canjún, a mim é que eu ia com o meu pai. Mas só uma coisa que eu ia chamar na passada, de unir no Moçã no Comã, para ter uma licença, nunca pude fazer isso, porque eu pude organizar mais do que um ano, eu não conto com ele. Então, para a voz, obrigado. Coisa com o meu irmão de nova cultura, não desgatar. Não desgatar, a mim, antes de mim ali, luta nesse sentido. Luta nesse sentido, mas é a primeira vez, um filho de região, lutar para desgatar a região em termos de turismo também. Gui, que se assiste, é o agente que leva o ministro do Turismo para ir em Preciso. Me se batia sempre para Geta, a seguir para Cacharam. Ex-presidente de Gilema aí embaixo, viram-me e pedem-me e falam com ela, ou se não tem uma dieta, ou Cacharam, bem chamado para uma ativa não cognitiva, para ir promover títulos. Então, aquilo que eu tinha de fazer, quando eu não cabia uma dieta, mas me meia a voz. Me se falar com ela, eu vendo organizar-me a voz, para não poder ir em serem o melhor. Em serem o melhor para vir a ideia. Ali a voz meia presencial. Mas vai condenhar-me, vai condenhar-me a mãos, vai condenhar-me os com uma quieta-sa. O que é quieta? Então, o trono tem-o organizado melhor, assim não tem que conseguir, assim não tem que deixar de não ir. E que agora aqui tem uma situação de quieta, não faz a minha boca cansada porque não faz parte de por misão. E já não ganha de abanir, não tá ganha de abanir, abanir, não. Obrigado.